Eu já to filmando velho Agora vocês não podem ir Eu tenho que posicionar aqui que tem pedra aqui embaixo Você vai pular em pedra Vocês tem que pular junto Você acha que o Bruno pula? Eu pula no Youtube Eu não sei não Ele tá cheio de coisa Buscando lugar Ele tem pedra Vamos lutador Jiu Jitsu E o que o Bruno pula? O que o nome é? É um tatuado Olha doido É só pular isso aí vazado velho Como é que é pra frente? Deixa eu me furar Dá umas piruletas no ar aí Dá uma piruleta no ar aí Hahahaha 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 1, 2, 3 Hahahaha 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 leri Hahahaha 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 Vai tá fria! Vai tá fria! Vai tá fria! Vai tá fria! Vem! Eu tô fria pra lá dentro! Cara, véi! Vem! Vem quando você pula dentro do gelo, doido! Ué, eu pulei! Quando eu caí, eu virei! São doidos, véi! Chamar os peixes, olha lá! Tudo vindo, ó! É, tá tudo vindo mesmo! Deixa eu puxar minha cueca, que eu quero falar na minha perna! Coijão, só pega aí! Isso aqui vai tá no YouTube hoje a noite, véi! Mãe, não salvava pra nós hoje! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!